Fernando Antônio Sodré de Oliveira é o primeiro negro a ocupar o cargo de chefe de polícia no estado do Rio Grande do Sul. Natural de São Paulo, ele é delegado da Polícia Civil Gaúcha desde 1998. Ao longo de mais de duas décadas, teve a trajetória voltada para o interior do estado, até que em fevereiro deste ano, tomou posse na chefia de polícia. Está demonstrado hoje que a diversidade é um ponto fundamental no crescimento das instituições, no crescimento das estruturas públicas e privadas e mais ainda, permite que a sociedade se enxergue como realmente é. Porque nós temos aí na sociedade mais de 50% de pessoas pretas e pardas, o que mostra que esses espaços também devem e podem ser ocupados pelas pessoas pretas e pardas que vão realmente significar, vão ter representatividade. Isso também vai ser importante para aqueles que vêm depois se enxergarem e saberem que é possível estar nesses espaços. Representatividade. No Dia Nacional da Consciência Negra é imprescindível olhar para trás, refletir e trabalhar diariamente por um presente socialmente mais justo. A missão do chefe de polícia se tornou muito maior do que combater o crime organizado. Falei isso no dia da minha posse, para o governador Eduardo Leite, que eu entendia a nomeação minha como um ato de enfrentamento do racismo estrutural. O que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que eu cheguei na função que eu estou hoje, como chefe da Polícia Civil do Estado do Grande Sul, e o que muito me orgulha, por uma questão em razão da minha cor da pele. Mas a questão do racismo estrutural é exatamente impedir que pessoas qualificadas, pessoas com condições, pessoas quando têm chance de acessar espaços onde elas podem acessar por questões de competência, de trabalho e etc., a questão da cor da pele virava um limitador. Um exemplo que também é pautado em luta. Os números do IBGE comprovam que o país, apesar da população de maioria negra, ainda impõe dificuldades para quem não é branco. No que diz respeito ao analfabetismo entre pessoas com mais de 15 anos, o número de negros é muito maior. O mesmo vale para a taxa de desemprego, quase o dobro para pretos e pardos. E a mortalidade é o que mais chama a atenção, quase três vezes maior. Essa escola em Porto Alegre, aos poucos, tenta mudar essa realidade com base nas demandas das famílias dos alunos. O processo é de construção de uma escola antirracista. Isso vem sendo trabalhado a partir do currículo, nas disciplinas, com trabalhos, com leituras, poesias, música. Esse engajamento precisa vir desde o início, desde os anos iniciais com os alunos. A escola vivencia tudo aquilo que é vindo a partir da sociedade. Mas a gente, enquanto educadores, tem a obrigação de ensiná-los quais são os caminhos para combater o racismo e a injúria racial. O professor Bruno também serve como farol para as novas gerações. A ideia da representatividade é muito importante. Quando eu era um estudante, eu não tive professores negros ao longo da minha história. Hoje eu tenho meus alunos que podem ver em mim uma possibilidade de fazer algo diferente da sua vida, avançar nos seus estudos e também conhecendo saberes que são específicos dessas pessoas, dessas cosmologias, dessa maneira de ver o mundo. Então a gente consegue hoje resgatar conhecimentos que foram invisibilizados, trazendo para os alunos a partir de experiências no cotidiano da sala de aula, em eventos da nossa escola, em práticas, na nossa maneira de se organizar também. O que eu tenho recebido de estudantes universitários, que eu sou professor também há bastante tempo, de pessoas da comunidade, de crianças muitas vezes, pretas e pardas, que me procuram e falam assim, ah, eu quero ser policial, eu quero ser delegado, eu quero... Por quê? Porque eles enxergam que é possível quando eles visualizam alguém igual a eles, onde eles se identificam nas condições que eles acham que eles querem estar no futuro.